Hoje a movimentação aqui no Parque da Cidade foi grande para deixar tudo pronto para receber a Marcha das Margaridas. A segunda-feira foi de muito trabalho no Parque da Cidade em Brasília, para adaptar o local que vai receber pelo menos 70 mil mulheres na quarta edição da Marcha das Margaridas. Por todos os lados o que se via era gente limpando, fazendo a segurança e decorando os ambientes. Uma correria um pouco grande ainda, terminando de organizar para receber as mulheres que devem estar chegando aí pela madrugada. Estandes, alojamentos e banheiros compõem a infraestrutura que vai abrigar as mulheres que vivem no campo e a realização de painéis de debates, oficinas, atividades culturais e mostras da produção das trabalhadoras rurais. Em meio a pregos, tapumes e flores estão as histórias de gente que luta pela igualdade de gênero, ampliação de políticas públicas no campo e respeito aos direitos. Comecei trabalhando com agricultores e agricultoras e percebendo que tudo no mundo, todos os espaços eram oferecidos aos homens e as mulheres pouco participavam, né? Das reuniões, dos espaços de formação, né? E a partir dessa percepção a gente começou, então a gente tem que trazer as mulheres para o debate. A agricultura, para mim, é quase uma poesia, né? São elas que vêm selecionando as sementes, vêm cuidando da terra, vêm tratando. Então, nada mais justo que dar visibilidade ao trabalho delas, né? E força para a gente construir uma agricultura com direitos iguais. Meus pais sempre defendeu a agricultura familiar, sempre conviveu com o sindicato dos trabalhadores rurais. Então, ele era da direção do sindicato de Remígio. A partir daí eu comecei a me envolver, porque, na verdade, a agricultura familiar traz vida, traz solidariedade, né? Histórias de mulheres que se parecem com a de Margarida Maria Alves, que dá nome à marcha. A trabalhadora rural foi assassinada em 1983, na Paraíba, por sua atuação sindical. Hoje, Margarida é símbolo para toda mulher que luta contra a exploração, pelos direitos de trabalhadoras e trabalhadores do campo e pela reforma agrária. A Marcha das Margaridas já foi realizada nos anos de 2000, 2003 e 2007. Neste ano, o evento tem como tema desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Pensar em desenvolvimento para o país, é preciso pensar num conjunto de políticas públicas que estejam voltadas ao campo e que garantam, nesse desenho do desenvolvimento, igualdade entre homens e mulheres, condições sociais iguais às que vivem as pessoas na cidade e, obviamente, nem todas as pessoas que vivem na cidade têm condição social igual, mas a ideia é que a gente possa elevar a nossa condição de vida. a gente possa elevar a nossa condição de vida.